No vídeo de hoje vou fazer uma demonstração completa da coleção de marcadores da Ohuhu. Vamos começar desde o unboxing, explorar e usar tudo o que tem dentro, depois em um tutorial, passar por todas as etapas do processo até chegar à arte final. Obrigado Ohuhu por patrocinar esse vídeo, posso dizer que essa foi a melhor experiência da minha vida usando marcadores até agora. E pra mim é um prazer compartilhar o progresso dessa experiência. É isso, bora pro vídeo. Bora abrir a bolsa aqui, bom, como eu esqueci de filmar o unboxing num bom formato na horizontal, eu vou fazer o unboxing fake como se fosse pela primeira vez, beleza? E a diferença entre o unboxing original e o fake é que as canetinhas estão organizadas, que eu vou mostrar depois como organizar. Também essa folhinha de silicone aqui tava limpinha, que agora no caso tá bastante usada. E essa folha aqui serve pra você colocar embaixo da folha de papel que você for pintar. Isso serve pra evitar que a tinta atravesse o papel e manche a folha, em caso de sketchbook, né? Ou outra superfície que tiver embaixo, a mesa. Temos também aqui um manual muito bonitinho contendo a história da marca, que o nome Yohuhu foi inspirado pela ilha Yohahu, lá no Havaí. Onde suas paisagens são supercoloridas, como céu azul brilhante, florestas verdejantes e flores multicoloridas. Além do conceito, tem as informações sobre a alta qualidade e seleção dos pigmentos aqui. Também a diferença entre os modelos dos marcadores, como o nome da série. No caso, essa aqui é a Honolulu. As pontas do modelo. Esse modelo aqui existem duas, mas esse meu é o Fine Brush. O tipo de pigmento. Esse daqui é a base de álcool. E os conjuntos de marcadores atualmente disponíveis, que são as coleções, né? Tem de 24, 36, 48. Esse é o de 120. E aqui o formato da caneta, pra você ter uma ideia de como ela é. A silhueta dela. Variação de cores, como fazer o blending, um tutorialzinho aqui, bem breve, usando algumas cores específicas. Perguntas frequentes. Aqui a gente pode ver que a ponta é reversível. Olha só, se a gente não ver o manual, a gente nem percebe isso. Caso, acho que caso danifique um lado da ponta, a gente pode trocar, né? E aqui a gente tem as mesmas informações em outra linguagem. Bom, o pacote vem com 120 canetas, separadas em 4 divisórias. 30, 60, 90, 120. Mais uma aqui, que é o Blender, que serve pra misturar as cores. As canetas tem ponta dupla, como visto no manual. A Honolulu Series. Esse modelo aqui tem um lado Fine, pra pequenos detalhes, que é uma ponta mais fininha, né? E mais dura. E o outro lado é o Brush, que seria o pincel, pra preenchimento e variação no contorno, pra pinturas mais espaçosas e fluídas. Esse modelo aqui, Fine Brush, pra mim é perfeito. Acredito que vai encaixar muito bem no meu processo criativo. E se caso suas canetas acabem, elas têm a possibilidade de fazer a recarga. A Honolulu vende também apenas o pigmento em refil, pra que você possa reutilizar sua caneta sem precisar comprar outra. No pacote vem também uma folha de gabarito, com pequenos retângulos, pra que você possa preencher e testar as cores. E também montar a sua paleta de acordo com o nome e o código específico localizado aqui na tampinha das canetas. Essa etapa é essencial no processo, pois além de testar as canetas pela primeira vez, você terá uma visão macro e cronológica de toda a paleta de cores da sua coleção. Enquanto eu seguia a ordem do gabarito, eu puxava as canetas da bolsa e ia separando em grupos de 5 sobre a mesa. É um processo bem divertido e terapêutico, como o produto vem com apenas uma folha de gabarito, aqui é o momento de prestar bastante atenção no código da cor, antes de aplicar no papel. Essa etapa é onde você descobre como preencher a forma de um desenho, que na verdade pode ser de várias maneiras. Pode ser tanto usando a ponta fina e contornar todo o shape, depois preenchendo, quanto usando o pincel diretamente. E as cores, como eu nunca tive experiência séria, uma experiência assim que eu finalizei uma arte final com marcadores coloridos pra comparar. Na verdade, tinha usado antes apenas o cinza e o preto, eu confesso que fiquei impressionado com a qualidade das cores. O que sai das mãos aqui, na verdade, são cores vibrantemente ricas e altamente pigmentadas que fluem suavemente no seu papel. Eu gostei bastante da saturação dos pigmentos, por mais que um ou outro sejam parecidos, ainda sim há uma diferença entre eles. As cores são bem variadas. Acredito que esse papel aqui seja o mesmo tipo do papel do sketchbook da própria Uhuhu. Ele é espesso e tem uma textura bem lisa. Depois que eu pintei o gabarito de cores, separei as canetas em grupos de cinco. Organizei elas dentro das divisórias da bag, seguindo a mesma sequência de cores que o gabarito sugere. É praticamente impossível deixar todas alinhadas perfeitamente, porque a bag tem uma certa elasticidade, mas não se preocupe porque já fica muito bem organizado só de deixar uma próxima da outra. Enquanto eu preenchi, assisti várias resenhas no YouTube sobre como usar as canetas e também fiz um curso mais profissionalizante pra me sentir mais confortável antes de trabalhar de fato. Depois de ter testado as pontas de várias maneiras, ter uma visão geral da paleta de cores, adquirido conhecimento suficiente, a gente até poderia começar a desenhar sem problemas, mas eu queria garantir o melhor resultado possível. E pra isso, precisei verificar se o papel que tinha aqui em casa era adequado pra esse tipo de marcador. Digamos que não era tão adequado, mas sim totalmente possível. Como eu notei uma certa diferença na aparência das cores e na absorção do pigmento, eu recomendo usar o papel da própria Uhuhu, que eu acredito que seja do mesmo tipo de material do gabarito. Mas como não tinha no estoque, eu acabei comprando um outro, esse Canção Lettering aqui. Mas de modo geral, a ideia é usar um papel mais acetinado e liso, com menos textura possível, ou seja, qualquer papel que seja específico pra marcadores. Pra garantir o melhor custo-benefício, precisão de cores e blending. Por isso, prefiro a da própria Uhuhu. Bom, beleza, foi então que comecei a fazer o rascunho do personagem. Eu usei um grafite vermelho Pentel 07. Usei o vermelho dessa vez, porque ele é menos visível em relação ao preto. Se caso aconteça do desenho borrar, ao passar o marcador por cima ou a mão, o aspecto vai ficar avermelhado. E essa mancha avermelhada vai se misturar harmonicamente com a paleta do projeto. O contrário aconteceria com o grafite preto, que se caso manchasse, o aspecto ficaria sujo em relação às cores dos marcadores que a gente está usando. Antes de começar a desenhar, é importante fazer pesquisa e coletar referências de elementos que você quer incorporar no personagem. Como roupas, acessórios e características marcantes. Isso vai ajudar a enriquecer sua imaginação e a criar um design mais interessante e coeso. No meu processo de ilustração, para desenhar personagens, é importante ter uma compreensão básica da anatomia humana. Isso ajuda a criar pose e proporções mais naturais, mesmo que você esteja desenhando criaturas ou seres imaginários. Caso esteja usando uma referência, preste atenção às proporções do corpo e das características faciais. Use formas geométricas simples para construir a estrutura inicial e linhas para medir a distância entre os elementos da referência. Começar com traços leves é uma abordagem inteligente, pois permite que você faça ajustes facilmente. Concentre-se na estrutura geral, ao invés de atentar-se aos detalhes nessa etapa. Depois do sketch feito, vamos para o lineart. Você pode muito bem pular essa etapa, mas o estilo de desenho ficaria um pouco diferente do qual eu gostaria de chegar aqui. Como eu sempre uso lineart bem definido nas minhas ilustras, eu com certeza não poderia deixar de fazer essa etapa. Lembrando que não são todas as canetas que funcionam para o lineart. Como a gente vai usar marcadores que são pigmentados à base de álcool, as linhas feitas com canetas como Posca, entre outras à base d'água, ficarão borradas na hora de colorir. Então tenha certeza de usar uma caneta que seja permanente. No meu caso, eu estou usando uma Sakura com 0,4 milímetros de espessura. No lineart, a gente vai redesenhar as formas e contornos do esboço de forma mais nítida e precisa. Aqui, a gente vai usar linhas mais confiantes e firmes para definir o formato dos elementos do personagem. E para isso, precisamos ter mais estabilidade na mão, tentando manter uma postura mais relaxada e controlada da mão. Na fase de lineart, você pode começar a adicionar detalhes mais específicos, como textura das roupas, acessórios, características faciais, mechas do cabelo, enfim, todos os detalhes que compõem a ilustra. O lineart pode ser uma fase demorada, mas é importante não ter pressa. Dedique o tempo que for necessário para criar linhas precisas, limpas e bem definidas. Verifique se as linhas estão limpas e consistentes em todo o desenho. evite linhas trêmulas ou excessivamente desordenadas, a menos que isso seja uma escolha de estilo. Preste atenção especial às áreas de transição, como onde um membro encontra o corpo ou onde diferentes elementos se sobrepõem. Isso ajuda a criar um desenho mais tridimensional e coeso. Na real, para colorir com marcadores, o lineart é uma etapa opcional, mas é também, ao mesmo tempo, uma oportunidade para mostrar o seu estilo pessoal. Algumas pessoas preferem linhas limpas e suaves, outras preferem linhas mais nervosas e expressivas. No meu caso, por exemplo, que eu uso linhas irregulares em desenhos digitais, mas aqui no papel eu estou fazendo com linhas mais finas e em uma única espessura. Enfim, encontre o estilo que melhor se adapta ao seu gosto e a estética do seu desenho. Depois do lineart pronto, você precisa organizar suas cores com sua paleta de cores ao lado. Seleciona as principais cores que quer trabalhar, eu vou usar a paleta de cores do meu estilo, no meu caso, azul, roxo e rosa, que é uma combinação de cores análoga. Ou seja, é uma combinação de cores encontrada em uma sequência no círculo cromático. E por isso, dão a sensação de que são uma continuidade uma da outra. Você pode usar outras combinações análogas, rotacionando o círculo cromático, ou simplesmente selecionando outra regra harmônica. Depois de selecionar as principais cores, azul, roxo e rosa, eu selecionei algumas variações dessas cores. Variações mais claras, variações mais escuras, todas são bem-vindas. Essas cores serão predominantes na arte. A gente vai pintar toda ilustra, respeitando esse limite de cores. Sempre tenha um papel ao lado para fazer testes iniciais ou enquanto colore. Assim, você evita possíveis erros que podem arruinar a sua arte final. Nessa obra, eu gostaria de aplicar duas fontes de luz refletindo no personagem. Uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Uma fonte de luz eu gostaria que seguisse as cores da paleta selecionada. Então, escolhi o magenta para ser uma fonte de luz. Mas a outra, eu gostaria que a sequência de cores fosse totalmente quebrada. Dando o maior contraste possível entre elas. Então, escolhi a cor que está do lado totalmente oposto do círculo cromático. Ou seja, o amarelo. Com limpa tipos, eu apaguei as linhas que estavam em vermelho. Deixei o lineart bem limpo. Sem nenhum vestígio de linhas vermelhas. E depois fiz algumas marcações. Fiz algumas marcações onde seriam os principais highlights em alguns pontos chaves do rosto humano. Isso é meio que padrão. E comecei pelo highlight amarelo no rosto. Comecei pelo lado esquerdo, preenchendo essa marcação aqui. Inicialmente fiz os movimentos mais soltos, da esquerda para a direita. Preenchendo de cima para baixo. Mas como eu gosto de sombras mais chapadas, eu decidi fechar o shape e deixar ele mais definido. Mais ou menos assim. Depois fiz o lado esquerdo do pescoço. E também alguns pontos dos elementos da face que estão em alto relevo. Como o lado do nariz, queixo, ponta do nariz, boca e orelha. Depois repeti o processo para o highlight pink. Para elementos do personagem que estão do lado direito. O conceito de aplicar highlights é basicamente preencher aproximadamente 20% de algum lado de cada elemento em cena com a cor desejada. Considere elemento cada detalhe de um único objeto. Então aqui vou preenchendo todas as partes do lado direito. Do rosto, da orelha, do fone de ouvido e do pescoço. Então escolhi a cor base da pele. Um bege bem clarinho para preencher o rosto e as partes que aparecem na pele. Comecei definindo o shape da testa aqui, preenchendo esse espaço. Nessa etapa eu fui preenchendo sem muito segredo e certeza do que eu estava fazendo. Tentei fazer um degradê na testa desenhando os traços como se fosse pressionando a caneta no papel. Arrastando, enquanto arrasta puxando para cima. Para ter esse aspecto de transição de cor do bege para o branco. Passei a caneta de blend por cima para ter uma transição mais suave entre o bege e o branco. Aqui honestamente eu deveria ter contornado com a ponta mais fina. Porque mesmo usando a caneta permanente. Eu percebi que a lineart fica minimamente borrada quando a gente passa a cor por cima. Mas bem sutil. Eu sei que a lineart é muito fina, bem fininha. Mas eu tentei contornar o preenchimento sem fazer com que a ponta do pincel encostasse na lineart. E tudo bem, acabou dando certo. De primeiro eu quis deixar esse espaço em branco no centro da testa aqui. Para ter uma luz intermediária. Assim como a maioria dos ilustradores fazem. Mas depois eu acabei desistindo e preenchendo o rosto todo. Acredito que o rosto já tem fontes de luz o suficiente. E vamos usar essa cor só. Se a gente precisar fazer alguma mistura de cores. A gente vem com uma mais escura por cima depois. Depois voltei para o cabelo desenhando highlights para cada uma de suas mechas. Elementos da direita pink. Sempre preenchendo aproximadamente apenas 20% da direita de cada elemento localizados do meio para a direita do personagem. Mechas do cabelo, capuz, jaqueta. Simplesmente tudo. E agora vamos repetir o processo para o lado esquerdo do personagem. Que na verdade seria o highlight amarelo. O processo é o mesmo, mas para o lado inverso. Preenchei apenas 20% do lado esquerdo dos elementos da esquerda. Seguindo a mesma lógica da pele, agora é hora de preencher com uma cor base. A gente já tem os highlights. Agora eu selecionei um azul. E comecei a preencher os espaços em branco. Conforme eu preenchi, eu vi que rolava uma mistura interessante entre o azul e o rosa logo ali. Eu vi que surgiu um roxo muito bonito que casou bastante com a paleta escolhida. Mas o contrário aconteceu para o amarelo. Que se misturar, forma-se o verde que está totalmente fora da nossa paleta de cores aqui. Então eu evitei passar esse azul por cima do amarelo. Depois peguei uma variação do azul e escureci algumas partes para dar uma sensação de volume e profundidade no cabelo. Com esse azul mais escuro, eu tento fazer uma transição bem suave para o azul mais claro. Para fazer isso, eu começo a pincelada na ponta de dentro de cada mecha de cabelo. Vou arrastando para fora e puxando o pincel para cima para poder ter esse aspecto de transição. Em algumas outras partes do cabelo que estão em sobreposição, eu procuro desenhar na mecha de baixo uma sombra projetada da mecha de cima. Como por exemplo, esse topetinho curvado para frente projetando sua sombra nessa região próxima da raiz do cabelo. Como eu tinha percebido uma mistura interessante entre o azul e o rosa ali, eu desenhei algumas sombras em rosa em cima do cabelo. E o resultado ficou ainda mais impressionante, ficou um degradê do rosa para o roxo para o azul. Eu gostei bastante desse efeito que causou aqui. Aqui eu já fui impactado e comecei a perceber que o processo estava fluindo. Depois, selecionei uma tonalidade de roxo para sobrepor esse bege da pele aqui. E confesso que fiquei muito satisfeito também com o resultado da saturação e a harmonia do blending entre elas aqui. O roxo sobre essa tonalidade de pele ficou sensacional. E depois eu usei uma variação do bege da pele, um bege mais quente para realçar os lábios. Deixei um espaço vazio para que o bege mais claro embaixo seja um ponto de luz, um reflexo aqui. E essa sombra vai ser projetada apenas em um lado. Eu poderia projetar no lado direito, mas escolhi aplicar essa sombra do lado esquerdo. Pois esse roxo fica muito mais contrastado do lado do amarelo do que do lado do rosa. Que o rosa, no caso, é uma cor próxima a ele no círculo cromático, né? Então eu decidi pegar o amarelo para ter essa quebra, esse contraste, esse impacto entre as cores aí predominantes. E logo depois projeta uma sombra da cabeça no pescoço com um preenchimento diagonal do lado direito para o lado esquerdo. E essa parte aqui está praticamente concluída. Agora vamos para a jaqueta. Selecionei o mesmo ciano do cabelo para fazer alguns highlights em algumas partes aleatórias da jaqueta do personagem. Aqui, honestamente, não tem uma fórmula, mas aqui eu tento imaginar quais partes estão em alto relevo, quais partes sofrem uma mudança de shape ou direção. E vou pintando essas partes aí de azul. Eu espalho bem os azuis para ficar bem distribuído na jaqueta, para não ficar tão pesado em um único ponto, muito azul ou em outro ponto. Então é legal você distribuir bastante esses shapes, esses pontos. E depois venho com o roxo preenchendo as partes que estão em branco. Atenção para não preencher as outras coisas como mochila, os patches, os botões e outros detalhes que podem confundir aí no lineart. Então presta muita atenção. O roxo aqui é uma cor predominante e tudo que a gente deve fazer agora é preencher a jaqueta. Depois seleciono um outro roxo para projetar sombras na jaqueta e desenhar algumas dobras. Para dar uma sensação de profundidade, para ficar mais interessante, nossa ilustra. E confesso que na hora que eu misturei o roxo com esse azul, tive uma sensação tão boa, mas tão boa que parece que eu tinha vomitado arco-íris. Superou total minhas expectativas a sobreposição dos pigmentos dessa caneta. E aí beleza, agora a gente vai para as lentes dos óculos e para elas decidi usar apenas as cores dos highlights com uma pequena sobreposição de roxo para criar uma sombra. Então as cores predominantes aqui na lente, apenas o pink e o amarelo. Vou fazer o preenchimento predominante do pink e alguns detalhezinhos amarelo. E logo abaixo da armação e na extremidade da lente, vou aplicar uma sombra roxa para dar uma sensação de profundidade. Para a camiseta, eu fiz uma camiseta listrada. Então selecionei um roxo bem escuro para ser um estilo de lista das camisetas. E depois decidi selecionar um azul bem escuro e pintar a mochila logo aqui do lado. Uma nova variação de roxo claro para ser o zíper. Fiz alguns highlights rosa aqui desse lado que eu achei que ficou faltando. Depois peguei o mesmo roxo da sombra da pele e preenchi as outras listras da camiseta e também outros detalhes da mochila. Adicionei mais azul escuro em detalhes que ainda estavam em branco. E é isso para o personagem. O personagem está praticamente pronto aqui. Se precisar, a gente volta depois a ajustar alguns detalhes. Agora vamos desenhar a galáxia de fundo. Para o background, eu usei praticamente todas as cores, mas com as mais escuras predominantes. Sempre havendo transições suaves de uma para a outra. Nessa etapa, eu decidi pintar o fundo desenhando apenas em uma única direção para facilitar o blending depois. Como a gente está trabalhando com cores análogas, ou seja, cores que são sequenciais umas das outras. Vamos tentar seguir essa sequência tentando conectar uma cor com a outra. Eu começo com um roxo escuro, depois venho aplicando um roxo azulado e depois do lado venho com um azul bem escuro. Então azul intermediário e depois o azul mais claro. Percebe que tem uma transição entre o roxo escuro até o azul mais claro? Agora a gente deve sair dessa cor fazendo uma transição sequencial entre os pigmentos até chegar na outra cor desejada. E eu vou fazendo isso aleatoriamente sobre todo o fundo, mantendo predominância de cores mais escuras. Faço alguns detalhes em pink, faço alguns outros detalhes em azul de novo. Eu tento manter o rosa e o azul sempre o mais distante possível do personagem. Fazendo com que sua tangente, a sua silhueta esteja o mais próximo possível das cores escuras. Garantindo clareza e contraste na composição. Depois do background preenchido, peguei a caneta de blend. Essa caneta aqui é feita apenas com álcool, sem pigmento. E ela permite você misturar e clarear as cores no papel. Eu comecei a traçar, arriscar, esboçar sobre o fundo. Mas eu senti que estava demorando muito e a ponta do pincel estava começando a ficar suja. E danificada porque eu estava forçando muito ela, querendo o resultado na hora ali. E eu percebi que o blend é ideal em casos mais pontuais. E funciona melhor com cores que não são tão escuras quanto essas. Foi então que peguei um frasco de álcool e algodão para acelerar o processo. Umedeci o algodão e comecei a esfregar em movimentos circulares. Aí eu fui percebendo que começou a dar certo. Comecei a arriscar, comecei a esfregar. Preenchi de um lado, preenchi de outro. Mas aí eu acredito que exagerei na quantidade de álcool que coloquei em algumas partes do papel. Ou não esperei secar o suficiente. E com isso a folha ficou um pouco dobrada. Não ficou toda retinha, mas de modo geral essa técnica funciona muito e economiza a caneta. Como acabamento resolvi aplicar algumas camadas pink sobre os tons azulados. Para ter alguns efeitos de blend e as cores conversarem mais umas com as outras. Volto a misturar com o álcool. E também, depois de finalizado o backdrop, o fundo aqui, né? Peguei um vidrinho de tinta acrílica branca que eu tinha aqui. E comecei a fazer pequenos pontinhos aleatórios sob o céu. Para que sejam as estrelas. Lembrando que o link dos produtos estão aqui na descrição desse vídeo. Ou aqui no card acima. Além de ter frete grátis, eles me disponibilizaram um código de 10% de desconto. Válido até o dia 14 do próximo mês. Que você pode conferir o código também na descrição. É um produto de excelente qualidade. Com um preço muito acessível. Não deixa para a última hora. Aproveita essas promoções para garantir a sua coleção. Ou quem sabe garantir também presentes de futuras datas comemorativas. Seu amigo, filho, irmão. Aquela pessoa que adora pintar páginas de colorido. Já que você chegou até aqui, gostaria de agradecer pela sua paciência. Pedir para que você curta esse vídeo. Se inscreva e ative o sininho aqui no meu canal. Deixe alguma ideia aqui nos comentários para eu desenhar no próximo vídeo. E compartilhe esse tutorial com alguém que gosta de desenhar. Espero que eu tenha ajudado. E esse é o resultado final. Até a próxima. E esse é o resultado final.